Hoje vamos conhecer o campeão alagoano de 2018, Wilton Pereira Sampaio, autoriza a bala tá rolando. Começa o segundo jogo da decisão do campeonato alagoano, vamos pra CRB e CSA. Voltou pra entrada da área, ajeitou, olha a chance de Indira, salva João Carlos! O Indira teve a chance de abrir o placar, João Carlos salva o galo no comecinho do jogo com dois minutos de partida. Olha a bola, preparou Daniel Costa, mandou Michel Douglas! João Carlos, que defesa espetacular e o Michel chamou a torcida. De novo aparece bem o goleiro do CRB. E a bola sobrou pro Diego Eri no desvio no meio do caminho, bateu, vai sobrar pro Didira! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do azulão! Do CSA! Gol do artilheiro Didira! Pra incendiar a decisão do campeonato alagoano! E veio o CSA, Michel Douglas, tocou, Didira, perdeu ali o espaço, conseguiu, belo cruzamento, Daniel Costa, tocou pro lado, olha a chance! João Carlos, espalma na finalização do Echeverria! Fernando Campos é um CSA muito melhor do que o CRB! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do CSA! Daniel Costa! A superioridade traduzida em números! GOOOOOOOL! E agora vai rolar a bola pro segundo tempo! Wilton Pereira Sampaio autoriza o jogo, recomeça do rei Pelé e Maceio, olha a decisão do campeonato alagoano Tentando gerar uma superioridade, olha a bola, Neto Baiano pra fora Ajeitou o juninho, ponte igual pro Neto Baiano, ele chegou antecipando o goleiro Ayrton de primeira, Neto Baiano no travessão Mandou no travessão, quase o vão do galo Recebe uma atenção especial ali do sistema defensivo do CSA, Ayrton vai pra bola, cruzamento feito Mergulha Alexandre Cajuru e arbitragem taparando ali Tocou, cruzamento do juninho, ponte igual no toque Cajuru, espetacular Xandão, que bola foi essa no toque pro gol pra fora Xandão, absolutamente espetacular, tirou de bicicleta Juan, bateu, vai terminar, acabou O torcedor azul pode soltar o grito que 10 anos não solta O CSA, o maior campeão de Alagoas Põe fim ao jejum CSA, campeão alagoano de 2018 Em Nordeste, todo sábado, comigo, Bruno Reis E claro, eu espero por você O CSA, o maior campeão de Alagoas